Eu não estou gostando nem um pouco do meu quarto. Eu preciso mudar essa parede aqui, ó. Preciso deixar alguma coisa a mais. Deque. Pra vocês que eu não sou, o lado aqui, ó, tá mais legal do que a parede ali. Tô precisando dar uma mudança de luz aqui no computador pra gravar com vocês. Seguinte, eu sou o Edu Koffer, eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Hoje a gente vai comer. Coisa que eu já comi aqui antes, mas muita gente ainda fica perguntando pra mim. É porque o bagulho ficou famoso de uma hora pra outra. Você sabe que você ia pedir uns lanches aí? Eu acho que tá chegando, você vai ficar pra comer? Tem uns 10 minutos, 11 minutos. Tem que ir ali e voltar só. Ih, não, vai comer sem você então, cara. Não. Há mais ou menos um ano atrás, eu vim aqui em Orlando e comi os hambúrgueres do MrBeast. Que é um youtuber que tem aqui nos Estados Unidos que ele é extravagante. No Halloween, por exemplo, todo mundo dá doce. O que ele fez? Deu o iPhone. Os outros chegaram na porta dele e falavam, Oi, feliz Halloween, toma o iPhone. A situação é legal. Quebrado, sujo, abandonado. Essa é a parada. O MrBeast ficou famoso de uns tempos pra cá no Brasil que não dá pra mensurar. Isso porque ele é tão esperto, mas tão esperto que ele fez um canal dele no Brasil e mandou dublar todos os vídeos dele. Então, além de ser famoso no Brasil, ele vai ser famoso agora no México, ele vai ser famoso no Brasil, ele vai ser famoso na França, na Alemanha, em tudo. O cara é um gênio. E ele tem produto em tudo quanto é canto. Ele tem chocolate, eu já fiz um vídeo aqui pra vocês. Ele tem hambúrguer, eu já fiz um vídeo aqui pra vocês. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. Então, tipo assim, o cara não para. O cara é uma máquina de fazer dinheiro. Porém, ele também é uma máquina de gastar. Eu já vi vídeo dele, por exemplo, que ele comprou uma loja de carro e ele vendeu todos os carros a um centavo. Simples assim. A parada é que agora que eu tô aqui nos Estados Unidos, muita gente comenta pra mim assim, Edu, faz um vídeo aí com menos hambúrguer do MrBeast. Vê se é bom mesmo. Só que esse vídeo eu já fiz há um ano atrás. E naquela época, a galera do Brasil não conhecia o MrBeast. Mas quem abriu o vídeo provavelmente viu que eu estava comendo o hambúrguer do MrBeast. Só que eu não coloquei no título e muita gente me pergunta quanto que eu vou comer, quanto que eu vou provar. E eu já provei. E vou provar de novo hoje, porque eu acabei de comprar aqui pelo delivery. E tá chegando aqui pra mim um hambúrguer do MrBeast diferenciado. Porque eu vi que ele tem várias opções de hambúrguer. E eu tinha pedido pro Matheus. Só que ele tá saindo agora. Tá abandonando a nós. Eu vou ficar aqui pra comer esse negócio. Vem não. Pô, eu achei que ia sobrar mais pra gente. Se você quiser ir, pode ir, cara. Você falou que ia embora? O cara tá de olho até no hambúrguer, Edu. A gente já conversou sobre isso, né? A parada é que eu não sei se o hambúrguer já chegou, porque eu pedi pros caras deixarem na porta. E nesse momento aqui não tem nada. Tá chovendo pra caramba, gente. Nossa. Livro do Harry Potter? Só que não. Olha as folhas dele, que legal. É um livro... Um caderno velho. Que louco. O Matheus veio aqui com várias lentes. Essa daqui, por exemplo, é um canhão. Aí embaixo dela, temos aqui a lente macro. Mas olha lá que da hora. Tá lá no papelzinho, filmando como se estivesse em cima do papel. É loucura. Lente louca. Vai ficar legal isso. Olha ali, 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 ó. Comidinha! E vamos na melhor parte do vídeo? Comer? A caixinha do lanche. Tem o Burger Beast. E, mano, é literalmente no canal dele. Ele fez o bagulho todo temático mesmo. Diz que é o legal de ter um nome diferenciado. Eu acho muito da hora. Dá pra criar várias coisas. Como, por exemplo, Eduardo Burger. Ia ficar estranho, né? Ia. A batatinha aqui, ó. Hum, não precisa de arfarnão. Não? Não, tá de boa. Vem murcha. Não é? Porque vem de delivery, não tem como. É difícil uma batatinha ficar viva no delivery. Mas dá pra comer, não precisa de arfarnão. Ah, batata... Ah, esse é o lanche? Uhum. Que doido, mano. Vem batata... É, é um lanche que vem uma batata junto, frita. E não vem o pão em cima? Acho que você recebeu o pão, hein? Ou será que não vem pão? E esse pão veio pra baixo? Esse aqui é meu. Esse aqui é um grilled cheese. Ah... O que acontece? Normalmente tem o grilled cheese, que é o pão com o queijo. Sim. É misto quente. Os caras tem o grilled cheese com hambúrguer e cebola. Cebola frita, velho. E por que eles põem o pão ao contrário? Porque daí eles dão uma prensada assim. Ah, entendi. Pra ficar agregado. Hum... Não é bom? Muito. Você tá bom? Vou experimentar. Tem cebolinha frita. Aqueles bifos é cebolado. Boa. Eu não tinha comido esse da última vez. Hum, cebola é boa, hein? Nossa. Muito bom. Parece que minha mãe fez. Aí, molecada. Esse aí é o chicken tender, cheio de frango aí do lado. E a gente tem maionese aqui também. Bom. Mas é apimentado. É porque o tender é apimentado, mas tem alguma coisa que pode melhorar. O fato de ter cebola frita meio caramelizada, como se fosse no bife, é cebolado, ganhou meu dia. Eu acho que esqueceram o pão do John, velho, porque o bagulho tinha que ter um pão. É, também acho. Mas é gostoso. A carne deles é muito boa. Nossa, cebola. Esse queijinho é muito bom. Hambúrguer também. Carne deles é sacanagem, molecada. Carne deles é boa. Eu tô muito triste. Porque eu gostei pra caramba do pão com a cebolinha. Eu não sei se vem cebola em todos. Esse não vem. Não vem? Não. Nossa, mas agora eu tô com vontade de comer de novo só por causa da cebola. Eu juro pra vocês. Eu vou partir o do Matheus aqui no meio e a gente come um pedaço só. Temos aqui então o burgão aí, ó. Estamos zampando a cara pra quem vai não focar na nossa cara. E agora vamos provar. Bom. E eu tô sendo sincero, tá, molecada? Porque eu provei o chocolate do Mr. Beast e não gostei. Não gostou? Não, porque é meio saudável. O Mr. Beast fez as crianças comerem coisas saudáveis. Você tá vendo depois. Ah, não. E aí a maioria é meio, tipo, sem açúcar. Meio amargo. Ficou muito bom. Mas o burgão deles não tem o que falar. Eu só não consigo fazer uma briga entre o Five Guys e o do Mr. Beast por um motivo. O do Mr. Beast é delivery. Então ele vem mais frio, ele não vem tão fresquinho. Qualquer dia eu vou fazer um pick-up lá na hora. E aí eu pego ele na hora que ele tiver feito pra gente fazer o teste. Porque o Five Guys ainda tá em primeiro, molecada. Mas o do Mr. Beast não queria falar nada, não. O bagulho é bom, hein? Aquela cebolinha, velho. Eu vou lá, vou voltar essa semana lá só pra comer aquela cebolinha. Mas agora o destruidor não tem como, né? Esse é o bravo. Esse molho aqui, sensacional. Não, esse molho do Chick-fil-A, mano, não tem melhor. Você tá sem fome. A batatinha pode estar ruim. Mas você quer continuar comendo só por causa do molho. É muito roubado. Esse molho é muito roubado. Agora eu entendo, assim, um pouco o carinho do pessoal pelo Chick-fil-A. Vamos botar na airfryer a batatinha? Vamos. Porque eu acho que vai precisar mesmo. A gente não sabe se a gente fez certo. Ficou até dourada. Funcionou então. Mas ela tá crocante. Ela tá dura. Apertei assim, ela tá dura. Tá muito... Ué, ficou crocante. Ó. Eu gosto assim. Eu gosto assim. Tá bom. O bagulho chegou e você não estava aqui. Fui ver nossos amigos da Viagem Secreta, entendeu? O que você fez? Você estragou, né? Deixou a janela aberta. Por alguns segundos. Ah, então foi de boa. Pelo menos não foi na chuva. O burgão é bom. É? Mas o que eu tinha pedido lá era melhor. Eu pedi um... Outra vez? Não, não, não. Eu pedi um diferente de vocês. Qual que você pediu? Tinha a cebolinha caramelizada. Parecia aqueles bifes acebolados, sabe? Não, eu deixei um pedacinho lá pra você. Você não sabia que a airfryer revive a batata? Já torra mais. Pega essa de baixo. Mas calma, você está fazendo um rafo aqui, né? Esse mozinho é dele. Não. Tem um de frango e tem um de carne. Eu gostei mais do de carne. Esse é o de carne. Bom. E o de frango é meio apimentado. O igão não curtiu muito. Mas o picles dá uma lembrada no Mac, né? Eu não achei, não. Acho que eu não peguei picles. Bom? Caralho apimentado. Não, não vai, não. Estamos aqui saindo de casa agora tentando fazer algo impossível. Depois do burgão lá do nosso Mr. Beast, estamos tentando encontrar o único Starbucks que fica aberto até as 11 da noite aqui em Orlando. 11? 11. Nossa, não era duas não, hein? Estamos indo para a Universal agora, que é o único lugar de Orlando que fica aberto até as 2 da madrugada. Na verdade, não é a Universal, o parque em si, é o City Wall, que é aquela parte que tem os restaurantes e tudo mais. E lá tem o único Starbucks da cidade que fica aberto até as 11 da noite. Eu vou lá pegar o meu refresh de boinha numa lagoa. O Matheus está procurando algo para comer porque ele está com fome ainda, coitado. Comemos tudo o lanche dele. E a grande pergunta agora para ele é só uma. O que você está achando do Tesla, meu querido? É... É um carro muito foda. Vamos dizer que você fica preguiçoso de dirigir esse carro, meu querido. Você tem que pagar agora agora? O valet está perto. Como eu posso ir para o parque? Parque regular? Vá para aquela lagoa ali, pegue a direita, a próxima lagoa, pegue a direita. Não tem que pagar agora não. Eu e o Matheus estamos perdidos aqui. Lembra quando eu falo para vocês que o valet é bem pertinho? Nossa! Viu? Não vai. Não vai. Tem que passar pelo raio-x ainda. Chegamos no raio-x, a gente só tem que lembrar que o nosso estacionamento é do King Kong. É a primeira vez que eu venho aqui de noite. Eu acho que eu nunca vim aqui de noite. Sério? É cheio de baladinha aqui, sabia? E olha aqui, ó. Que legal. Aqui que é o valet, ó. O valetzinho aqui, ó. Vou circular para lá, tá? Chegamos. Consegui a tempo. Estava fechando quando estava chegando aqui. Aí o cara deixou entrar. Isso é bom, esse aqui. Não lembrava de ter experimentado isso aqui. A felicidade dele, que achou um docinho. Que isso? Estava aquele espécie em forma de pão. Que radical esse menino. Meu Deus. Eu estou abismado com a capacidade da radicalizeza dele. Chegamos. E a chuva parou. Só quem chegou em casa, a chuva parou. A gente estava lá no parque, querendo dar um rolê lá. Olha agora. É brincadeira. Mas eu acho que aqui não estava chovendo, só estava chovendo lá. É verdade. Olha o chão, está seco. Pode crer. Sim. E o cara vai errar. Não, errar eu vou várias. Eu já sei que a tática de parar de pão de cabeça tem que ser um pouquinho para baixo, assim. Um pouquinho para cá. Se eu acertar, você vende por 200? Não. Ah, está com medo. O Igão está querendo que eu venda para ele o fone por 200 dólares. Sendo que o fone na Apple é 250. Se eu vender por 220, 230 para alguém aqui, o pessoal vai comprar, porque está barato por deslinda. Eu dou um monte de presente para os outros, a gente nem grava. Mas eu dou de presente para alguém? Não paguei nada, entendeu? Para mim é de boa, está ligado? Aí, olha. O engraçado é o quê? O senhor ofereceu para comprar, do nada o Matheus quer comprar. Eu não falei nada. Então pode vender para ele? Pode. E aí, bora? Vai ficar bravo não, né? Não, fica bravo. Então beleza, então. 230. 25. Não, pô, 5 dolinhos, cara. 230, 250. Eu sou comerciante, então sempre negociar. Pode. Então fecha, então. Oficializa. Oficializou. Eu ia comprar. É, gente. Infelizmente, hoje não deu para sair de casa. Ficamos aqui o dia todo. Consegui vender o fone para o Igão. O Igão já estava de zóia faz alguns dias já. Essa é a realidade. Caiu no baitinho. Caiu no baitinho nada. Para de falar isso. O que você queria comprar. Você está chateado do que ele comprou na sua frente. Porque o Matheus queria segurar esse negócio aqui até o fim da vida dele. Aí eu falei, mano, não vou. Porque eu estou vendendo mais barato aqui nos Estados Unidos. Coisa que, tipo assim, é muito mais fácil de vender. Eu estou vendendo na caixa. Se eu chegasse hoje e ligasse para o SAMU, amigo meu, ele ia comprar esse negócio aí. Samu hoje? Ambulância? Não tem aqui. Não tem aqui. É isso mesmo, então. Hoje foi o dia todo aqui. O banco deu para comer um burgão. Ninguém nem jantou. Só comeu aqui mesmo. Vamos para o Starbucks depois. De boa, suave na lagoa. E é nóis. Beijo para quem quer. Abraço para quem não quer. Valeu, falou e fui. E aí